Primeiramente, cumprimentar a comissão organizadora desta jornada, nas pessoas do professor Inácio, da Poliana, estendendo a minha saudação aos demais também. É um prazer, pela primeira vez, estar à sede da Unicinos, nesse ambiente em particular, e poder trazer um pouco algumas reflexões do autor em estudo, onde a minha introdução e a minha visita ao seu pensamento se deu ainda na época da graduação em filosofia, quando estive na condição de bolsista de iniciação científica. Foi esse o autor que eu estudei na época e que eu estendi algumas outras pesquisas e investigações até o final do ano passado. Sou Cleverson, acadêmico da Especialização em Ciências Sociais da Universidade de Passos Fundo, e a minha temática proposta para tratar do autor é o conceito de autonomia que ele desenvolve na sua obra, que para mim é a principal, que é a luta por reconhecimento, desenvolvida nos anos 90 pelo autor, e onde essa conceituação, digamos assim, se transforma em um problema teórico. Axel Honnit é um autor vinculado à teoria crítica da sociedade. Em sua obra de luta por reconhecimento, ele tem por objetivo pensar ou mostrar os processos de interação social dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, aquilo que é muito a marca da teoria crítica, que é fazer um diagnóstico do momento, do tempo presente, e, a partir desse diagnóstico, poder vislumbrar potencialidades para a emancipação do sujeito. E é um pouco, então, o que o Honnit também faz ao pensar o conceito de autonomia. Para pensar essa interação social, Honnit procura problematizar o conceito de autonomia em três momentos. Num primeiro momento, mediante os padrões de reconhecimento recíproco ou intersubjetivo. Num segundo momento, a partir da crítica que ele mesmo faz ao conceito de sujeito moderno. E, num terceiro momento, a crítica de Honnit e Acante para defender o conceito de autonomia descentrada. Honnit, em luta por reconhecimento, toma por bases teóricas a filosofia de Hegel e a psicologia social de Meade. Dado este indicativo, a autonomia honnitiana pode ser pensada em três momentos. Honnit, no capítulo 4, 5 e 6, de luta por reconhecimento, ele desenvolve aquilo que ele chama padrão de reconhecimento intersubjetivo. seriam três etapas de um processo evolutivo, onde essas etapas seriam o amor, o direito e a estima social ou solidariedade. E ele consegue vislumbrar, em cada uma dessas etapas, processos de ampliação da autonomia individual. ao mesmo tempo, para cada uma dessas etapas, ele desenvolve padrões de desrespeito moral ou de desrespeito à autonomia do sujeito. Então, para cada uma das etapas do reconhecimento intersubjetivo, Honnit desenvolve, então, aspectos formais do que ele chamaria desse desrespeito de patologia social, onde essa patologia surgiria do momento em que, ao desrespeitar qualquer uma dessas etapas da autonomia, pelo amor, pela estima social, pelo reconhecimento jurídico, o sujeito seria afetado em alguma dimensão subjetiva dos afetos mesmos, e isso despertaria no sujeito em si a sua capacidade para a luta por reconhecimento, por identidade individual. A autonomia mediante as relações de reconhecimento intersubjetivo. Para o ideal de formação de um sujeito autônomo, Honnit configura um padrão de reconhecimento intersubjetivo. São etapas de formação da identidade individual que ocorrem mediante o reconhecimento do outro, ou seja, de forma intersubjetiva, para usar uma expressão própria do autor. São padrões de reconhecimento, o amor, o direito e a estima social, também denominada de solidariedade. E a cada uma delas, há um padrão de negação deste mesmo reconhecimento. Portanto, esta negação levaria àquilo que Honnit diz, um conflito do ser, ou seja, a condições de patologia social. Ao amor, seria desenvolvida por Honnit, o sujeito teria a capacidade de desenvolver a autoconfiança em si mesmo. No reconhecimento jurídico ou do direito, o sujeito ou a sua autonomia estaria vinculada à ideia de que o sujeito poderia desenvolver determinados direitos onde ele mesmo teria a capacidade de decidir de forma autônoma sobre normas morais. na estima social, por meio das contribuições dadas pelo sujeito à sociedade ou à esfera na qual ele se encontra. Paralelo a esse padrão de reconhecimento da afirmação positiva do indivíduo, há também três dimensões desta mesma negação, o seu lado oposto. O lado da negação do amor ou dessa esfera do reconhecimento seria retratada nas formas de maus-tratos físicos e violação. Honnit, na luta por reconhecimento, ele vai tratar sobre a questão da negação do amor tomando por base a psicologia de Meade. Então, ele vai dizer que nos primeiros meses de vida, a criança precisa da mãe para poder sobreviver de todo o laço materno, do aconchego, do calor humano, mas que, passados seis meses, e a mãe, por exemplo, precisa retornar à esfera do cotidiano, ao trabalho, à sua rotina, a criança vai sentir o afastamento da mãe, o distanciamento, porque foi pela mãe que... ele vai dizer que a mãe e a criança nos primeiros meses elas são únicos ser e, na medida que a mãe retorna ao cotidiano, há esse afastamento e a criança, ao se sentir sozinha, já não tendo outro perto de si, ela precisa desenvolver a sua capacidade de autoconfiança, que vai ser uma condição, inclusive, para ela continuar sobrevivendo nesse mundo. E é nesse momento que ela precisa se exigir o desenvolvimento dessa capacidade de autoconfiança, é que ela vai poder, então, já nessa esfera do amor, desenvolver um primeiro nível de autonomia. E a negação desse amor seria quando, então, a criança passaria por abandono ou por maus tratos, inclusive violação física. No vínculo da dimensão do reconhecimento jurídico, a negação dessa esfera seria quando o sujeito não é tratado de forma igual perante todos os outros. E na estima social, solidariedade, a negação viria pela degradação moral do indivíduo, onde ficaria ameaçada, então, a sua dignidade. avançando dos padrões de reconhecimento intersubjetivo, o Ronit também faz uma crítica ao conceito kantiano de autonomia, para poder defender um conceito de autonomia descentrada. para fundamentar teoricamente os seus ideais de autodeterminação livre, recorre ao conceito de autonomia de Kant para mostrar as suas insuficiências ao tematizar os ideais de autonomia individual. Em Kant, deveria ser compreendido em termos de normatividade como a capacidade de livre exercício da ação autônoma do sujeito sobre a totalidade da vida. Ronit reconhece o aspecto positivo das críticas ao sujeito moderno e também do conceito kantiano de autonomia, porém, examina o conceito kantiano e seus limites em três extratos de significação, o moral, o jurídico e o referido a uma concepção filosófica de pessoa. Parte, pois, de três extratos de significação desse conceito em Kant, da teoria moral, da filosofia do direito e da teoria filosófica de pessoa. No primeiro aspecto, a definição do conceito de autonomia de Kant. A vontade humana é autônoma quando é capaz de formar um juízo moral que se caracteriza por se orientar por princípios racionais e, em consequência, por distanciar-se das inclinações. Isso citado pelo próprio Ronit na obra Luta por Reconhecimento. Nesse sentido, autônomo é entendido o sujeito capaz de guiar-se simplesmente pelos princípios racionais, afastando-se das suas necessidades concretas. Em última instância, pode-se chamar de autônomo todo sujeito que possa formular juízos morais sem levar em conta suas carências e preferências pessoais. No segundo aspecto da filosofia do direito, o significado de autonomia pode ser traduzido na forma da autonomia individual de uma pessoa violada por uma determinada ação. Sobre esse significado não incidiria a crítica moderna do sujeito. Aqui, a autonomia está ligada ao direito de autodeterminação, que autoriza os indivíduos a tomarem decisões próprias sem levarem em conta as influências físicas e psíquicas. E no terceiro e último aspecto, o significado de autonomia associado a uma teoria filosófica da pessoa corresponde à capacidade dos indivíduos em poder organizar suas vidas de modo livre de coerções e serem forçados, considerando suas inclinações e necessidades individuais. Resumidamente, a crítica à autonomia kantiana reside fundamentalmente em que o sujeito autônomo em Kant é aquele que é capaz de agir com base em princípios racionais universais, mas não da conta da pluralidade do ser. Falta a Kant uma formulação material realizada do que seja de fato um sujeito autônomo enfim nas palavras ou no entendimento do Ronit. Feita essa consideração sobre apresentada por Ronit os limites do conceito de autonomia kantiano, ele vai defender um conceito próprio que é o chamado de autonomia descentrada. A teoria ronitiana procura mostrar que na modernidade os sujeitos experienciam a afirmação positiva da sua identidade a partir de um contexto social de existência que ao mesmo tempo plural e complexo, ou seja, vivemos numa sociedade da pluralidade, da diversidade e cada vez mais dinâmica em todos os sentidos, na esfera moral, na esfera ética, na esfera do direito, entre outras. Onde alcançar um nível de reconhecimento jurídico e normativo que possibilite a afirmação do sujeito como ser individual, autônomo, dono de sua própria singularidade, é o desafio maior colocado pela teoria ronitiana de luta por reconhecimento. Por fim, pensar a teoria de ronit é, ao mesmo tempo, a partir de luta por reconhecimento, pensar contemporaneamente as experiências morais dos sujeitos que encontram-se envolvidos em processos de busca por reconhecimento pessoal e interpessoal e que assume, a partir do legado ronitiano, uma configuração moral. A dinâmica social do reconhecimento é desenvolvida nas formas de busca por autonomia em padrões de reconhecimento intersubjetivo, o que, no mesmo tempo, ocorre uma dinâmica em que há presença de formas de desrespeito mediante a luta por reconhecimento. O autor, ao problematizar o conceito de autonomia, pretende mostrar o alcance do sujeito autônomo em termos de reconhecimento intersubjetivo. Tal reconhecimento está ligado às expectativas de valoração moral das identidades pessoal e coletiva mediante a capacidade de mediação com o outro. Em cada relação, o indivíduo pode experienciar formas de autorrespeito moral e sua identidade como moralmente valiosa. O conflito, a tensão dessas relações, nasce, ou, então, a luta por reconhecimento, nasce da experiência do reconhecimento denegado, onde o sujeito é impossibilitado de experienciar uma autorrelação prática consigo mesmo para usar palavras do próprio Ronit. Para os fins da autonomia de Ronit, concebe o sujeito como pessoa de valor e biograficamente individualizado com reconhecimento às suas capacidades e propriedades específicas. Isso é o que teria para contribuir, agradeço o espaço, fico aberto aos questionamentos e foi um prazer poder explanar um pouco sobre o conceito de autonomia na obra e na teoria de Ronit. Muito obrigado. Obrigada, Cleverson. A gente abre para as perguntas. Eu entendo, talvez até erradamente, que a sociedade tem a sua célula mais importante é a família. na atualidade, a importância da família é orientar a juventude. Numa palestra tão digna de tantos valores como esta, eu pediria que na próxima oportunidade uma parcelazinha pequena do tempo fosse dedicada à família, que a família é a célula mais importante da sociedade. e é dentro dessa célula que estão as crianças de hoje. Provavelmente, muitos de nós adultos já não aplicaríamos mais aquilo que aprendemos na infância, porque hoje está diferente. Provavelmente, essas crianças de hoje necessitam muito de orientação para essa sociedade de amanhã. e sem a orientação do pai e da mãe, independente de escola, porque seja qual for a escola ou a universidade, o pai e a mãe têm mais sensos e responsabilidade com a sua criança em formação do que livros de teoria escritos há 40, 50 anos atrás. Era isso que eu tinha que pedir. na próxima vez uma palestra tão importante como essa, um capítulo dedicado à família. Quem é a juventude? É o nosso patrimônio de amanhã. A nossa capacidade, digamos, provavelmente, vai terminar daqui a 3, 4, 5 anos. E a juventude de hoje é o patrimônio mais sólido da sociedade de amanhã. Era isso, senhor. Posso comentar? Agradeço a contribuição e espero que, numa próxima oportunidade, a gente possa também desenvolver melhor esse aspecto, levando em conta que, sim, o Ronet, já no primeiro padrão das relações, na primeira esfera do reconhecimento amoroso, ele coloca a família como algo essencial, onde a autonomia do sujeito começa a ser formada, mesmo que ele se base num viés psicológico, sim. Então, é importante. Enfim. Eu vou fazer uma pergunta também para o Cleverson, que eu achei muito impertinente a apresentação. Eu só tenho uma dúvida que eu tenho nesse trabalho teu. Qual a relação do livro que você achou em relação a Kant? essa é só a minha dúvida. Qual é a ideia de Kant? Em qual livro que você acha a crítica da razão pura, a crítica da razão prática? Qual é a relação que o Ronet está querendo usar com essa relação que você usou dentro da obra? O Ronet faz uma crítica ao conceito de autonomia do Kant a partir a partir da obra da crítica da razão prática? A única, digamos assim, crítica do Ronet em relação a Kant é que o Kant pensou um princípio ético normativo que ele é universal, ele fica muito no plano das ideias, e faltaria para o conceito de autonomia do Kant uma materialização mais específica, voltada, inclusive, à aplicação prática para determinados grupos sociais, por exemplo, que na sociedade de hoje buscam, cada um à sua forma, buscam determinados reconhecimentos. Como que isso se dá no plano real, no plano prático? O Kant pensou muito no plano ideal, mas não pensou nesse viés mais material, faltaria essa fundamentação para o Kant. Ele pensou muito em âmbito universal, mas ele fugiu muito da esfera do particular, digamos assim. Bom dia. Obrigado pela tua fala, foi bastante esclarecedora. O Ronet ficou, ele fala das experiências de desrespeito como, assim, digamos, um substrato moral para uma articulação política dos grupos que buscam reconhecimento. Só que, geralmente, esses grupos, eles também esbarram num outro problema, que é a falta de condições também materiais para ter essa articulação, a falta de, inclusive, articulação política, enfim. e aí, até talvez seria até uma crítica, que é comum que se faça ao Ronet, que ele talvez não problematiza muito a questão da falta de condições materiais desses grupos. Daí, eu queria saber o que tu pensa sobre isso, quais são as formas de pensar a busca pelo reconhecimento dentro desse contexto também, com essas dificuldades materiais, enfim, desses grupos. Olha, eu participo, eu partilho da mesma angústia que você. Eu acho que não temos uma resposta pronta e definitiva. Eu acho que o Ronet, de fato, ele carece em oferecer, digamos assim, ser mais objetivo, dizer, apontando formas de como na prática isso possa acontecer, mas eu acredito que ele consiga dar pistas no sentido de que possa existir mesmo os grupos encontrando vieses ou caminhos para a formulação prática das suas lutas, que isso seja importante para as próprias transformações sociais e para superar conceitos que a própria história consagrou como cristalinos, superar algumas categorias, alguns conceitos, e que mesmo não havendo, digamos assim, uma forma mais imediata e mais prática dos grupos, enfim, terem essas articulações, faltar materiais, conteúdos, conteúdos concretos para isso, mas que a sociedade possa estar sempre dentro desse ritmo dinâmico das lutas e estarem acontecendo, mesmo encontrando a dificuldade de como se materializar mesmo essas lutas, para que a gente possa ir superando alguns conceitos que já não se adequam mais aos tempos de agora, diante de uma sociedade tão plural, tão complexa que a gente vive. Não teria como te oferecer uma resposta, eu acho, mas a resposta do Ronti é a relevância e a importância de existir esses movimentos e que eles possam estar acontecendo justamente para que a sociedade possa evoluir tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista da luta moral também. Não sei se você responde. Tem mais três minutos para uma questão, então. Bom dia. Meu nome é Verônica. Eu vou pedir, eu vou pegar o exemplo da mãe que tu deste, ali, não é? Para formular a questão. Então, assim, tu disseste que a criança tem o sentimento de simbiose com o corpo materno até os seis meses, corrigindo, é até os dois anos de idade. Por uma questão legal, as crianças se separam forçadamente dessa dimensão do corpo materno aos quatro ou seis meses. Não é? E, tomando como base esse forçamento da saída de uma relação de reconhecimento, não é? que a criança que a criança tem com o corpo materno, eu fico na dúvida, assim, eu não sou uma leitora do RONET, não é? Eu estou conhecendo o autor por um interesse tangente. e eu gostaria de saber, assim, a indução ao sentimento de negação de si, como acontece no caso de induzirmos a criança na saída da sua simbiose com o corpo materno, não seria também um modo de violação do indivíduo ou o RONET não vai abordar essa questão? Não sei se tu entendeste a pergunta, porque há momentos, e isso não acontece só com o corte da relação da maternidade, isso acontece em outras dimensões da sociedade, não é? Em que há uma indução à negação, a esse sentimento de negação de si, não é? Para a criança é o fim da licença maternidade que a sua mãe tem em relação ao trabalho, não é? isso não é para a RONET uma violação do indivíduo como tu vinhas apresentando? Para o RONET não, na verdade seria como que uma entre aspas necessidade para que a própria criança possa desenvolver do ponto de vista emotivo mesmo, uma base afetiva, moral para o desenvolvimento da autoconfiança. Então, ele diz, se baseando em mim, que esse espaço onde há esse desvincular, digamos, entre criança e mãe, é necessário para que esse primeiro nível de autoconfiança, de busca por autodeterminação, ele possa acontecer. Não sei se responde. Bom, a gente agradece, então, ao Cleverson, mais uma vez pela sua apresentação. Em seguida, a gente chamou o Joel para apresentar, lembrando, só retomando aqui a programação, que depois do Joel a gente vai fazer um coffee break de 15 minutos e aí a gente retoma. Obrigada. Obrigada.